1-5-0-0-15, é isso? Melhor tempo? Sim. Esperava isso? Não, esperava um pouquinho mais. O que você esperava? Ah, pra uns 5, 4, 5, 3. Ah, pô, então melhorou bastante. Por que melhorou tanto? Ah, por causa do meu técnico. Ficava brigando comigo todo dia pra mim nadar mais forte. Então tem que falar o nome do cara. Como é o nome dele? O Wilson. O Wilson sabe o sobrenome, né? Wilson Barbosa. Wilson Barbosa, tá bom. O que o Wilson falou da prova? Falou que eu fui muito bem, que eu treinei pra isso. Ele só brigava comigo pra isso, pra ser campeão. Quer dizer que ele brigou muito com você pra treinar isso? Brigou muito. Então falando sobre treino, quantos metros por treino em média? Uns 5.500, por aí. E quantas vezes por semana? Segunda a sábado. Ah, ok. Alguma dobra já, não? Não. Preparação física? Sim, depois eu treino. Meia hora? Meia hora. Então vamos fazer a premiação, depois a gente volta, né Helena? Vamos lá. Vamos para a Djam Madruga. Então, continuamos com o Matheus Pereira, vencedor do 400 metros, Medley, categoria infantil 1. A gente estava falando um pouco sobre treinamento, né? Do que você vinha fazendo, que eu acho que é importante passar um recado pra os amigos e amigas que estão nos assistindo. Então eu queria que você contasse assim uma série muito casca grossa que você já tenha feito de Medley. Ah, 5 de 100 costas, 3 de 100 peito e 2 de 100 crau. 3 vezes. A cada quanto e pra quanto? Ah, o costas chegando pra um 20, um 21, saindo pra um 50. O peito chegando pra um 28, um 29, saindo pra um 50. E o crown pra um 10, saindo pra um 50. Eu senti falta do borboleta. Não, o borboleta a gente estava descansando, né? Era pra treinar costas pro brasileiro mesmo. Legal. Bacana. Você quer mandar algum recado pro pessoal que está te vendo em casa? Eu quero mandar um beijo pro tio. Eu vou dedicar essa medalha pro Pedro, que morreu. E pro meu amigo França, que está ali fora. E pra Tatiana. Estão sempre comigo, meu parceiro de série ali, ó. É só isso. Parabéns. Sucesso pra você. Tem mais alguma prova agora, na frente? Só os 200, Medley e 200 borbol. Vamos estar de olho em você. Lena, é com você também. Matheus estava com a turma.